Eu estou aqui com a parte 2 da nossa série de fazendo a vantagem de apenas uma cor E a cor de hoje é azul e eu tô super ansiosa pra fazer Porque eu pensei em fazer uma... Sabe aquelas clean girl que falam por aí? A estética de menina limpa? Então, já que eu tenho uma azul, vamos fazer uma coisa desse estilo Então eu já tô aqui com o meu avatar sem nada, gente E vamos lá! Eu acho que eu vou comprar algumas coisinhas aqui antes Se o Roblox não travar, obrigada! Então vamos lá! Como sempre, eu gosto de começar pelo cabelo Vamos lá, pesquisar então por blue Então, eu quero um azul bem fraquinho Pra ficar uma coisa bem clean girl, gente Bem... Ai, vai ficar uma coisa bem limpeza, sabe? Calma, nós vamos achar o cabelo perfeito Se bem que cabelo meio amarrado, assim, passa uma vibe de clean girl, né? Porque a menina anda assim, meio com o cabelo meio preso Precisava meio que de rabo de cavalo, gente Eu não sei explicar Hoje eu já estou com as ideias, né? Diferente do último vídeo que eu estava indo meio que na vida louca Olha, gente, eu achei esse aqui que ele me incomoda um pouco por causa da franjinha Mas eu acho que dependendo do rosto que a gente for colocar depois Ele vai deixar tudo melhor Olha, olha, mas tem esse aqui também Mas eu achei esse aqui tão fofinho Pera, deixa eu dar uma olhada nesse Ah, mas esse aqui... Não, gente, eu prefiro aquele porque eu quero entrar na minha vibe de clean girl Meu Deus, perdi o cabelo, gente Nunca mais vai se ver o cabelo Meu Deus do céu, eu estou lascada Aguarde, por favor Ok, gente, comprei Agora, outra coisa aqui que eu queria comprar Era acessórios Que é tipo uma máscara facial, gente Eu não sei se eu vou encontrar aqui logo de cara Mas vamos ver outras coisinhas aqui, né Que a gente ia achar Porque dá pra colocar também Ah, gente, eu vou ser obrigada Eu vou ser obrigada Olha que lindinho Ai, amei Tá ficando fofinho Eu não consigo fugir da vibe fofa, gente Essa é a realidade Tá, eu vou pesquisar por Blue Mask Eu não sei se ele vai entender Ah, aqui, ó Só que esse é um azul muito forte Eu queria um azul clarinho Ah, sério que não tem outra coisa, gente? Ai, ia ficar tão perfeito Pera Vou comprar qualquer coisa Depois a gente muda Nossa, tem essa carinha aqui, ó Gente, vai ficar muito fofo Pera aí que eu vou comprar também Porque eu sou Maria Gastadeira pra isso mesmo Eu acho que eu vou ver umas roupas Na verdade, eu acho que azul Eu devo ter alguma coisa de roupa Mas eu queria ver aqui Dessas roupas novas do Roblox, sabe? Esses assim, esses acessórios Ai, é muito lindo, gente Ai, tem esses aqui Eu acho a coisa mais linda do mundo Essas coisas aqui Ai, eu vou comprar, gente Porque eu nasci pra gastar, entendeu? Então se a gente tem condições Nós vamos gastar Olha, gente Tem esses vestidinhos também Que lindinho Ah, mas esse tem um detalhe branco Então já não pode, né? Tá, eu acho que agora já dá pra gente Ir pro avatar mesmo Pera Deixa eu botar a minha cabeça normal Ai, deu pra botar ela Não, não dá não Não dá não Calma aí É que aquela minha cabeça Ela era bonitinha Porque ela tem umas bochechinhas Mas tudo bem Essa aqui também dá, né? Mas ela não é tão bonita Quanto essa É, gente Vai ter que ser, né? Senão vai ficar estranho Ok, vamos colocar já o rostinho Um sorriso colgate Não Fofi Gente, eu tô vendo que eu vou usar Ah, mas a happy face tem coisa não Ah, eu ia usar aquela lá, né? Tô moscando, gente Meu Deus, pera Rosto Essa aqui Tá, o que que eu... Ai, eu vou ter que botar depois lá pelo outro lugar do Roblox Pela página A máscara, gente Senão não vai dar aqui Mas vamos ver o que que eu tenho mais aqui Eu tenho esse... Ai, gente, que lindinho Vou ficar Vamos ver o que que temos de calça Vamos descendo aqui no meio das mil milhões de roupas que eu tenho Nossa, seria muito bonitinho se eu tivesse um vestido, né? Ai, eu acho essa aqui muito bonitinha Mas tá muito ultrapassada e tá muito forte Não gostei Eu vou mudando de ideia, gente É, eu só assim me vestindo Uma hora eu acho que tô aqui, tá bonitinho Daí quando eu visto eu vou lá e vejo que não tá boa Como eu pensei Essas sobre aqui já ficaram muito velhas Então, eu acho que eu vou ter que comprar Porque eu não gostei de nenhuma, gente Eu pensei que eu teria alguma coisa usável aqui Mas eu não tenho, não Ahn... Nossa, não tem vestidos e saias? Um vestido ia ficar muito bonitinho, gente Pera aí Tá, calma aí Deixa eu ver se não faltou comprar alguma coisa daqui Ai, meu Deus Momento indecisão Olha isso aqui, gente Que amor Vou comprar Comprei Meu Deus, tá Se concentra, Natasha Você está procurando uma saia Uma saia, uma saia, uma saia Roupa, roupas Vamos ver se tem alguma coisa azul Tem vestidão Tem vários casacos Meu Deus, olha isso aqui Nossa, isso aqui é pra um vídeo fazendo skin colorida Ia ficar tudo, hein? Olha, tem esse topzinho aqui, ó Hum... Não 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 Um segundo depois, não Tá, vamos procurar roupa normal mesmo, né? Nada contra essa sopa aqui Olha, gente Eu achei aqui Essa saia aqui Que ela tem uns detalhes de branco Mas a gente ignora Porque não vai ter como fugir E essa blusa aqui Só que daí Tá me agoniando Porque o cabelo Ele tá em outro tom de azul Então Eu vou dar mais uma explorada Pra ver o que eu acho aqui Então Já volto com vocês Se você ainda não deixou seu like Deixa aí Se inscreve no canal, hein? Então Acabei colocando a A toquinha de volta A gente Voltei mais pra essa vibe aqui Que eu não sei nem explicar Que vibe é essa Porque Eu não consegui colocar a máscara Porque toda vez que eu tento colocar Ela fica por debaixo dessa outra máscara aqui Do rosto que eu tô, né, gente? Daí não deu certo E daí com a touca Ela não deixa o cabelo ficar tão estranho Que nem tava Então Vamos ver o que dá pra colocar aqui mais, né? Olha Como vocês viram Ele não deixa colocar E mesmo se eu colocasse Ele fica estranho Então Vamos abandonar essa ideia da máscara Deixa eu ver no pescoço O que eu vou colocar, gente? Eu não tenho muita cor de pescoço Que seja azul E pelo que eu tava vendo aqui Nos acessórios Pra comprar Não tem muita coisa azul também Assim Que seja alguma coisa muito interessante Pra se colocar Tem esse colar Que eu já usei na Quando eu fiz a skin rosa Não tem nada bonitinho Assim Uma coisa bem Bem pequenininha Bem delicada, gente Ó Vamos ver esse aqui Porque esse chega a ser pequeno demais, gente Ó Mas eu acho que dá um outro Um outro olhar, gente Ai, que bonitinho esse aqui Eu acho que Acho que eu gostei Vou usar aqui Comprar Vamos ver em ombro O que a gente tem aqui De interessante Que agora a gente começa a ver O que sobrou aqui no meu inventário Eu não tenho nada além de um passarinho, gente Que não é uma coisa bonita Vamos ver aqui em frente Que eu pensei em colocar uma bolsinha nela Ai, gente Tem esse meu item aqui Que tá vendo no Roblox, hein? Quem quiser comprar Mas eu acho que Quer dizer, combinar tá combinando Mas ele tem muita coisa branca Então Já vai fugir um pouco do tema Eu vi esse aqui de estrelinha Mas ele vai deixar muito fofa a skin Mais do que ela já tá Eu queria uma coisa mais séria Não sei explicar, gente Eu tinha visto uma outra bolsinha Deixa eu ver se ela tá por aqui Essa aqui, ó Olha, gente Ela ficou Ela é bem pequenininha Mas é uma coisa bem fofinha Mas agora eu tô gostando mais da outra É, gente Eu acho que essa aqui da estrelinha Ganhou meu coração, hein? Tá combinando com o avatar Eu tô sentindo Costas Eu acho que de costas Acho que não vamos colocar nada Senão começa a encher muito de coisa Daí eu já não gosto Aqui na cintura Eu acho que também não precisa de nada, não Porque já tem a bolsa ali Então já é o suficiente E de item não faz diferença Então de rosto A gente já tá aqui com o rosto pronto Pescoço, cabeça E a gente tem que pintar o avatar de azul, gente Eu não queria Mas não vai dar mesmo Por causa do rosto, né, gente? Tem esse detalhe Não vou virar Smurf hoje, gente Glória a Deus Na outra, quando a gente pintou de rosa, combinou Mas agora, nessa azul aqui Além de ter o motivo do rostinho Eu acho que combina mais Você ficar aqui com a pelezinha que tava Então, gente Esse aqui é o resultado Vamos fazer aqui uma imagem pro meu perfil, né? Como sempre Deixa eu ver qual que eu vou escolher hoje, gente Olha essa aqui Tem que ser uma que comem com ela Deixa eu ver essa outra aqui Não, não Não, com certeza não Eu quero muito fazer da cor verde Que eu vou fazer uma coisa bem tipo Sei lá, gente Trapstar Alguma coisa assim Cadê a que eu tinha visto? Eu gostei daquela lá que eu tinha achado Mas eu já perdi Eu já não lembro Pera, qual que era? Era essa aqui Essa aqui Oh, gente Eu achei muito bonitinha Aqui, ó Salvar E esse é o resultado do meu avatar Só azul, gente E aí, gostaram? Se vocês gostaram Comentem uma nota aí nos comentários Que eu vou estar lendo E eu quero saber, hein? Mas pessoal, esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal E se vocês quiserem mais vídeos dessa série É só apoiar muito Compartilhando pros seus amigos É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau A nova coleção da loja já é um sucesso Com estampas das músicas mais famosas do canal E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é Pois você tem que conhecer ela Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis Siga o Instagram Arroba a loja Natasha Panda Para ficar por dentro de todas as promoções E descontos exclusivos Um bigo beijo fantástico